Zona de conflito 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 Comprometida, protejam a área Matei um Inimigo ativo Inimigo ativo Inimigo ativo Confusão secando Inimigo do perímetro Jogando termita Granada de confusão Descantar Na metade da missão, vamos acabar com isso Conta de cumprido, comprometida, protejam a área Confusão secando Termina a lançada Inimigo superível Você não vai sair vivo dessa vez Granada de confusão Zona de conflito é o deslocado Atação O custão secando Você queria tanque E eu queria um Preventido Zona de conflito realocada Segurem a área alta Bande aliado Ativo Descantar Inimigo Descantar 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 Guardião inimigo ativo Manchel Online Confusão secando Conflito Esperem Missão Na metade Mantém a chanceira Confusão secando Eu tô do seu lado Olha onde você segue Chegando Área Alfa Área Alfa atualizada Vão pra zona de conflito Míssel cruzador aliado Mobilizado Permita a lançada Não atine Eu tô do seu lado Granada de confusão Descantar Sniper forte Agora sim Rescantando Um Luns Um Luns Um 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 Jogando tem vista! A zona de conflito vai mudar de lugar. Atenção! Matei um! Eles mobilizaram um mosquito. Sem inimigos, são perigos. Sua ação sendo realizada. Segurem a área. Trouxe granada de confluxão! Toei! 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 Pega! Derrubei um! Zona de conflito comprometida, protejam a área Resentaram Mas nenhum, cai Mina de dispersão pronta Armando mina de dispersão Ainda reta um 30 segundos, um dos obstáculos Confirmando lá, mando ativo Confirmando que vai ali, arma ativo Confirmando dinheiro Matei um Você não vai sair vivo dessa vez Eu vou do seu lado, olha Tem muita lança Sniper forte Devem um tiro Zona de conflito comprometida, protejam a área Inimigos superímetros Voltam 10 segundos A zona de conflito vai mudar de lugar, avante inimigo ativo Jogando tempida Confusão chegando Levando tiro Derrubei um Missão comprometida, bom trabalho E aí 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 E aí